Música Estamos aqui agora nessa mega ação solidária aqui com a Arimateia, aqui eu não poderia deixar de fazer parte desse movimento solidário, essa ação social aqui, não é Rosângela? Sim, porque a gente gosta de estado, de todo estado. Música É um trabalho assim que a união faz a força. Eu achei maravilhoso, se todos os lugares tivessem esse evento de hoje, acho que todo mundo ia adorar, eu amei, amei demais. E eu agradeço de coração mesmo, obrigada, tá lindo, lindo, lindo. Música Eu não poderia ficar de fora de poder estar apoiando um projeto como esse, Cardoso. A gente vê que a pessoa é do povo mesmo. Isaías Ribeiro, muito obrigada por tudo que o senhor está fazendo. Isso, nossa best pra ele, ele é um amor. Música Música